Vai, gente, vai, só tem uma hora. Mas eu nunca sei. Qualquer coisa vai fazendo o rosto. Só pra arrumar, hein? Do tempo que você termina o rosto, até o tempo que o Rico termina o cabelo dela. É, que é muito cabelo, aqui. Vou aqui, ó, vou aqui. Não, a outra peça ela foi sem nada, que a cara é lavada, né? Só um negócio na cara. Mas também, né? É bonito. Não, ela... Não precisa, mas é uma peça, né? Mas tem que ser... Isso pega tanto no meu pé.